Muito bem, estamos de volta com um recado para você da Gazin. Fala meus amigos de Ariquemes Região, olha aí que campanha maravilhosa que a Gazin está trazendo. Olha aí, o Pintando 7, isso mesmo, compras a partir de R$ 100, R$ 7 será sendo doado para as rapazes aqui de Ariquemes. Então acompanha nossas promoções e vem comigo. Olha aí, a Gazin agora com novidade, isso mesmo, as bicicletas elétricas, as queridinhas do momento. Você não precisa pagar imposto, não precisa de habilitação, então venha para a Gazin e conheça os modelos que a gente tem disponíveis para você. Vem precisando de um eletrodoméstico novo em casa ou até presentear, temos aí uma variedade para você. Em 12 pagamentos no crediário Gazin, então corra para cá, não pega tempo. A Gazin oferece também lindos modelos em mesas, cozinhas, temos também cama box, kit para banheiros, temos lindos modelos em roupeiros, em 15 pagamentos no crediário próprio Gazin. Então não pega tempo, vem para a Gazin. Temos três lojas em Ariquemes para melhor te atender, no Setor 9, na Tancredo Neves e eu, Leonardo, aqui na Gazin da Alameda Piquiá. Porque a vista, no cartão ou no carnê, a Gazin sempre faz o melhor para você. Muito bem, vamos chamar mais um VT, pode ser? Aqui agora, vai lá. Prepare-se para a Explore e brilhe com o melhor do estilo country. Aproveite nossas ofertas imperdíveis. Chart feminino adulto por apenas R$ 49,90. Blusa adulto por R$ 19,90. Camiseta adulto por R$ 24,90. E tem mais. Parcele suas compras em até três vezes no cartão de crédito ou no crediário. Promoção válida de 14 a 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. Não deixe para depois. Venha para as lojas aqui agora. E encontre o ritmo e a moda que combinam com você. Tudo com muito estilo e economia. Lojas aqui agora. Seu ritmo, sua moda. Muito bem, eu quero informar que nós estamos acompanhando de perto. Nós tivemos aquele homicídio que aconteceu em Vilhena. Nós temos ali onde um dentista foi executado. O doutor Cleí Bagatini. Ele foi morto. Executado a tiros dia 12 de julho de 2024. Na clínica onde estava trabalhando. Ele atendeu o assassino, que segundo a polícia é o rapaz Maico da Silva Raimundo. De 22 anos. Morador aqui de Arequemes, como também de Montenegro. A família dele é de Montenegro. Ele atendeu esse rapaz pela manhã. O rapaz estava insistindo em fazer a consulta com ele. E ele foi executado por esse rapaz que depois fugiu de moto. Esse rapaz foi visto em Jaru. Foi interceptado por uma guarnição. Trocou tiros com a polícia duas vezes. Inclusive um policial foi baleado. Suspeitava-se que ele tinha sido alvejado a tiros também. E agora chega a confirmação que ele está ferido. Ele foi visto em uma propriedade rural. Onde ele pediu uma ajuda. Isso foi ontem. Eu acho que dia 17 de julho. Ontem. Ele pediu ajuda por um vaqueiro. De uma propriedade. Informando que estaria ferido. Mas ele acabou se escondendo na mata ali. Tem muitas informações que acabam atrapalhando a polícia também. Tem gente que viu ele já em Cacau Lândia. Em Montenegro. Em outras localidades. As informações muitas vezes atrapalham a polícia. Mas são informações que chegam. Então tem muito boato a esse respeito. Para surpresa de todos. A polícia durante as buscas a esse elemento. Depois do confronto armado. A polícia divulgou a foto de uma mulher. Que foi a Raqueline Leme Machado. Então acho que tem a foto dela aí. Essa ali. Que ela estava sendo procurada. Suspeita de envolvimento na morte. Do dentista. E ela desapareceu. Hoje pela manhã. Agora há pouco. Pela manhã. A polícia localizou ela na área rural de Colorado do Oeste. Ela foi localizada na área rural de Colorado do Oeste. Pela polícia civil. E foi encaminhada ao NISP. Com certeza vai ser ouvida. Tem todas as investigações. Vamos saber se ela tem ou não participação. Mas para a polícia ter pedido a prisão dela. Porque tem indícios. Quero informar que então agora a polícia trabalha. Com a finalidade de localizar o Maico da Silva Raimundo. Ele continua foragido. Nessa região de Jaru. Mas até o momento. Vale salientar. Que a polícia mesmo não se deparou com ele duas vezes. Nas duas vezes houve um confronto armado. A informação que eu tenho. Que essa pessoa afirmou que ele estaria armado. Com uma pistola. O helicóptero continua sendo utilizado. Nas buscas. Mas até o momento nada. Considerado um elemento extremamente perigoso. E a polícia continua pedindo informação. Ajuda por parte da população. 190. Ligar o 190. Passar informações. Caso tenha alguma informação. E que ninguém ajude. 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 Agora o pessoal fica numa situação difícil. O pessoal da área rural. Tão tenso. O clima é tenso na área rural. E muitas vezes as pessoas criticam a polícia. Pela demora em localizar. Agora não é fácil. O cara entra numa mata. Tem uma extensão. E pelo jeito a informação que chega para mim. Ele é um cara que conhece sobre mata. Esse rapaz aí. Chamado de mateiro. Então o cara quando tem essa facilidade. Ela senta no mato. Se você ficar agachado. Meu irmão. Você faz varredura para tudo que ela. Você passa perto do cara. Nem vê o cara. Eu já acompanhei matérias policiais. Com vários policiais. Eu acompanhei a gente passar perto do cara. Que estava sendo procurado. E ir embora. E o cara estava ali. Depois o cara ia preso. E falava que viu a gente. Então não é fácil. A pessoa no meio do mato. Quem leva vantagem. É quem está sendo procurado. Ele se agacha. Fica quietinho. Vai num canto. Não é fácil. Tu tem toda uma extensão. Para procurar. Mas. Os policiais estão trabalhando. Com certeza. Ele será localizado. Para prestar esclarecimento. Desse crime de homicídio. Tá. Como essa jovem. Agora que ela foi localizada. Agora pela manhã. Pela polícia. E também. Ela vai prestar esclarecimento. Se ela tem ou não envolvimento. Mas se a polícia pediu a prisão dela. Porque alguma coisa tem. Tá. Então. Ela foi localizada. Agora pela manhã. Raqueline Leme Machado. Ela foi detida. E um belíssimo trabalho. Por parte da polícia. Vamos falar de? Vamos com o recado da. Ótica Ariquemes. Vamos lá. Olá a todos vocês que estão acompanhando. Bronca da pesada. Julho é especial. Mês de festa. Mês de muita alegria. Mês de muita promoção. Na Ótica Ariquemes. Sabe você que está na hora de fazer seus óculos. Quer renovar seus óculos com muito estilo. Estava esperando uma promoção boa. Que dá um óculos Ana Rickman. Para você arrasar. E a Ótica Ariquemes preparou uma promoção incrível. 30% de desconto nas suas armações Ana Rickman. E não tem segredo. Só levar seu receituário para a Ótica Ariquemes. Que a nossa equipe está preparada para te dar o melhor atendimento. Nós estamos localizados na rua Piquiá. No centro da cidade. Pertinho do Hospital São Francisco. E o nosso WhatsApp é o 98401-6989. E vamos com o recado da Bonetintas. Vai lá. Você sabe qual emoção vai te deixar feliz da vida? Aquela de concluir definitivamente a sua obra. E com produtos de qualidade que você encontra aqui na Bonetintas. Para resolver cada problema da sua reforma. Nós temos a solução certa. Textura riscada a masa. 23 kg. R$ 99,90. Acrílico Neo 18 litros. R$ 119,90. Acrílico Standard. Cores prontas. R$ 249,90. Tintas de piso Dakar 18 litros. R$ 249,90. Deixe a ansiedade para lá. E venha conferir as promoções da oferta concluída. Bonetintas. Desde 1994. Colorindo sonhos. Música Tchau.